Aí eu falei, hei hei kaká, pessoa falou, seão, pessoa, essa eu quero ver, sus, só que no manualzinho, pessoa, s13 do espelho azul polis, amigo, é, o Dudu falou, oi, pessoa falou, s15 vai vencer, é meu preferido, hum, sus, falou, meu carro não tem ronco, vei, kaká, o pessoal falou, ou s14, não lembro o nome, o pessoal falou, e aí, pessoa, esse aqui, sus, falou, esse aqui, foi um ronchinho de, é, eu morreu, aí morreu tchati, porque eu fiz isso, aí o cara da policia, aí, caramba, aí, polícia, eu falei, corre, sus, trouxe a carinha, policial, aí, ó, oi, corta, E eu, eu lembro que não sei lá o que ele E tomo na fuga Só na fuga de L32 Só atravessando o carro Aí Dudu falou Rubens E asterisco ter isso O policial tá perseguindo a gente, olha lá SOS, socorro É, deixa eu ver Tô socorro, é isso, B Depois tem uma carinha de Parece que é um óculos com sorriso Alguém tem uma carinha de usando óculos com sorriso Parece que isso Aí eu falei Parece que tava lindo Lindo, lindo, mas vai Falei, eita Aí a pessoa falou, e polícia? Eu falei, corre, eu sou do corre Tô na dublagem Por que não vai, gente? Teste Caneki falou Despistei Nós despistamos Dudu falou, socorro Enquanto o tamanho tá tudo tranquilo, tá tudo certinho Tudo certinho, né? Não aconteceu nada não, meu Deus do céu Só pra ser policial eu consegui o certinho Dudu falou, ajuda eu Eu falei, me renda Aí a pessoa falou, vazei fi O policial falou, encosta A pessoa falou, agarrei Eu falei, pode levar eu Pessoal encosta na parede Não parei Não parei Vai, vai Agora o que vai acontecer? Pessoa, carro top, hein? Aí... Policial, você também Ah, falou pro SUS também Aí, a pessoa falou, valeu Eu falei, sim senhor Sou, só sou um dinossauro Só sou um dinossauro É... Levanta a mão, Eric É... BM... Eu falei, sou um anjo dripalo Policial, levanta a mão Policial falou, chaser Policial falou, chaser Policial falou, chaser Policial falou, chaser Policial falou, revistar Ata Sobe Cacá Não dá pra ficar falando pessoa não Margarine Aí, boa noite, policial Ah lá, fugiu O policial falou Meu documentação tá em dia, senhor Aí, policial, boa noite Alguém falou, cara, vamos mudar esse carro pra polícia Vamos correr atrás O outro falou, bora Já tá meio atrasado em meu parceiro Entendi Aí, boa noite Aí, eu vou ficar aqui no... Rapidão a ficar Sua salva, a minha não tava não Aí, cê explique O policial falou, ai Ah, precisa de mais uma polícia Que nada, confia Cacá Acho que eu vou, pode ser O policial falou, beleza Certo, tinha uma policial, vou Receber alguma multa Multa Ou algo assim Certo, aí O policial falou, beleza Pinta que nem o meu, hã A polícia nem vai achar estranho isso, cacá Aí, outro cacá Aí, pode... Pode falar o preço, sou rico Hum, aí Aô, rapaziada Dois policiales agora C Aí... Entra no carro, parceiro Cacá, cacá, cacá Não, meu Cacá, cacá Tu vai daí F... Tá Sua salva Agora, bora ver Vem pra ver o carro Vai se explicar na delegacia Alguém pôs W ali Aí, cabe eu Cabe E aí, segundo policial Leva, meu carro, por favor Ele, hum Beleza Tanks Obrigado Aiô, vai embora Só indo na calma Ai, ai Quero ver como vou Explicar isso Pro meu pai Já fiz a cara de sério, sei lá, viu Aí, alguém falou Sobe, pô Trocendo Vou ficar Com a carteira Vou receber Onde fica Essa delegacia Com costa Com M Incrível Olha o cara com meu carro ali Aí, a delegacia Desce Bissau falou Acho que ele falou pra mim, né Vai, vai Vai Pronto, aí o cara trouxe meu carro Aí ele falou, vem Aí Aí eu falei Obrigado senhor policial Por trazer o carro Aí ele disse nada Nossa, eu tô mudando um rolezinho aí pra A delegacia Que é uma Concessionária de carro Aí W Hummm Tocar piano Tocar piano Tocar de piano de novo Não, oxi Não, agora subiu Aí, cadê a polícia Aí, cadê a polícia? Hein, Kaká Aí, eu Filho Aí, alguém falou Rapazinha, a delegacia é na tier 3 O policial falou O Rogério não chegou ainda O Rogério não chegou ainda Espera ele aí Aí, o Kaká Ok Aí, o policial falou Depois não tá liberado Alguém falou Encosta Outro policial Por outra pessoa Aí, eu vou ficar no WhatsApp Aí, eu estou dispostando uma cara assim De, ah Tem que esperar Aí, o Zap Hummm O policial falou Se eu katar, você fugir um dia novo, eu aprendo o carro Aí, eu falei Sim senhor Aí, eu subiu e falou Vocês não roubaram meu carro, tá bom Cara de feliz E aí, quando eu chego, eu tá o Rogério Hummm Rapaziada, outro policial, no caso, eu Tu deixe É, este set branco My brother Hummm, talvez nunca Kaká, Kaká Nunca vai chegar pro Rogério É o Kaká, Kaká What? Isso significa o quê? O quê? Aí Hummm Abuso privado, certo Então Sus Teremos que fugir Ou iremos Ou irem Bora Já falei privado Aí Tô parado Kaká ninguém Acha Aí, quer fugir não? Aí, eu Sus falou, quer fugir não? Aí, eu Então Sus, nós teremos que fugir ou ir embora O policial falou O policial Léo saindo pra patrulha Se a policia peguem, casca as cais Aí, Sus falou, primeira opção Alguém falou, indem o coque desse lá Sus falou, espera ele sair Alguém falou, blá 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 Já era Encosta aí, ah Eu falei, aí, a gente vai comendo pro meu carro Encosta Alguém falou, tô na principal Beleza Tá bom, eu tô ruim de lei Bom, nós correu pro carro Nós só no meio atrás do policial Aí, no Supra Vai, vai Fugindo da delegacia Fugindo da delegacia Aí, o policial falou Ui, 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 ui Sir, é, também Aí, vai Fugindo Fugindo O policial falou, percepção Perseguição e aí o saludo dele gosta com estilo opa pensou que ia fugir com a cara eu atendi e aí pensei com a cacá e já falou um passei parceiro e aí passa os documentos que já falou um falou lá salve tomar um deixa eu ver o pessoal tá vendo o documento do cara eu falei alguma coisa o lezinho na city o ok o power super tá tudo ok senhor ainda por cima na contramão eu falei obrigado tem um ótimo dia sim é reba e nunca é banho e que documentos falsos então se você tem como me deixar na praça o valor esperto policial vou chamar alguém vou chamar alguém para trazer o carro e aí falou esperto policial não gosta e espanhol e espanhol eu me importo não sei se alguém fala espanhol aí falou bluboludo estacionou o carro e a e aí o senhor policial foi documentos falsos e aí o aí sim valeu mas atenção e aí eu acho lá é a e aí e Deixa eu achar e aí a atenção chegou ó a gente Supra laranja Eu falei, vamos procurar o policial E stalkear ele Aí Eu subi o chat lá pra cima, não tem nada Eu não tenho como é ali Mas é ali Jury start 1 Usa seta Alguém falou Ahn 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 Agora vira Tô na procura do policial, só que não tem de boa Olha a direita certinho Dera setinha Quando a primeira pessoa não dava pra ver a seta, eu mudei pra terceira pessoa, acho É É O chat tá atrasadão O farol funciona O farol funciona O farol funciona, eu acho Ahn É verdade, eu tinha que descer lá pra baixo, é Aí pronto, agora tá atualizado É Bom Dudu Olha o Dudu aí do lado, é Ahn Aí Alguém falou claro O semáforo funciona Aí O policial falou O documento falso O avá fala aí Fala aí Dudu Fala aí Dudu Fala aí Alguém falou sou eu cá Humm, deixa eu ver O policial falou Qual o seu nome senhor? Ahn Gente senhor Policial O policial pegando o sussurro Polícia pegando o sussurro Polícia pegando o sussurro Esses documentos são seus? Humm Claro Pedreste Olha o pedreste passando Ahn Ele falou KKK Acho Pedreste KKK Ahn Coisa que está escrito outro nome Humm Quase pareceu para cima Seu salveu E qual seria? Asterisco Asterisco João 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 Sei lá o que João 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 Aiá Posso ver? Gasolina acabou João Claro Claro Um Um Sabe o acerto do Dudu Aí Mais Olha lá Delegacia WTF O Ele usou acerto Dudu esse com o Com o nome mesmo Dodd alguma coisa Aí desce o carro Ninguém viu nada Seu salveu Aí Seu salveu Pronto Aí Tamo junto Como dá Certo Acho que é isso que eu quis dizer O Dudu Overdite Aí O policial falou Vou tornar os carros na penha Aí Alguém falou É nóis Aí o Dudu Seta Aí Alguém falou É nóis Aí o Dudu Su Tava explicando Como eu usava a seta E as teclas Z e C É Explicou de jeito rápido É só apertar o botão Que vai descobrir Na hora Dudu falou Valeu Aí eu limpo Nós tava em calma No No Eu acho Eu acho Que o Isuzu É nóis tava em calma Ou não Sei lá Eu acho Eu acho que nóis tava em calma Ou não Não Eu acho que nóis nem tá usando esporte Não é Aí Su Sola acho que não Não é Aquele carinha não Hum Qual carinha Nem Nem Hum É só a procura do policial A procura do policial Não Aí Alguém falou Eita Alguém na rua Aí Acho que não era a polícia K Sim Eu sou Como que buzinho O H Aí O SUS rolo eu esqueci Aí o policial falou S3 da polícia tá atornado agora Aí É sim Kkkkk Alguém enrolou Aí O H Aí Alguém falou Ela já passou por mim Aí O SUS Oxi Alguém falou Umas Susolomeu não tem buzina Atenção A perseguição Lanços chamas Vezes Galava Aí Oxi Acho que eu consegui fugir 3 Eita Aí Ele A Não tem 5 A buzina do SUS é baixa Só Tem uns caras que tem buzina abaixo Alguém falou Era eles Asteira escura Bem embaixo mas tem SUS Atenção Se encostou aí Aí quem chega Ó Ó Estacionamento da Água O 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 Aí alguém falou Encosta Começando patrulha E indo para a dockway Abastecendo Acho que ele nem sabe o que O Com documento só sou eu Aí O O cara atunado Tá atunado agora Aí É chamando todas as unidades Coloca o segmento aí Moço Fala rapaziada Sim, sim, tonado Esqueci que eu mesmo Que a Rebastei Valeu Perseguição Dois Surpresões Nossas chamas Aí o SUS fez a carinha As ideias que eu quero ver Atenção Direitos autorais Hummm Meu Deus do céu Que bom E a la Ai vai dar direito não Ninguém liga Ah Deixe que o vídeo não seja bloqueado Né Aí Aí alguém falou Hiya Ka 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 Ca Ka Ai que é bom Su Sol Uh As Vem Niggoshenó Falei Haya Isso A Entrou É É Dudu Eita Poxa, alguém falou, eu acho o único jeito aí, guardando nossos carros, eu estou na procura de alguém, eu falei, eu sou procurando um policial, até cheio de conta, meu carro não tem arranco direito, ainda traz a gente, meu Deus, aí, eu sou procurando um policial, aí, ae, do, do, ah, tá! Cais sim, parados! Caiu, ca, 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 um, dois surpresão, um, . Polici, aí, aí, vocês vão tão legais, ca, 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 que isso, senhor? Senhão dos carros! Bom seu policial, nem lindeza do carro, eu fui, Caë, ca, 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 can Diz agora que estou em nadão. Rogério deixou a gente que dá para ter. Boa noite. Olá. Tudo bem? Em ordem? Tudo certo. E aí? Sim. Apeio. Estou no chat. Aqui. Eu fiz. Estávamos procurando o senhor para ver como era o... Ah, eu vou ler o chat ali. Beleza, então. Sem documento falso. Bora o rolê para vocês abastecer. Deixa eu ver o seu contra favor. Zero com Deus de vocês, né? Sim. Tem não. Boa. Sim. Carinha feliz. Não. Encosta. Bom, vou continuar na vez chegando por aí. Estou de olho, hein? Fiz não para a Rosa. Eu fiz agora. Agora a gente segue, Bi. Não se preocupa não. Vamos lá. Eita. Ah, não. Cozadina. Isso aí. Você está até comendo. Eu sei onde está em policial. Não. Não. Vamos lá. Eu acabei de fazer já. Estão ali. Acabei de fazer não. A justiça crua. Você quer crua? Crua. Tem a gente falando aqui? Crua. Corre, man. Já viram. Não. 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 Espero ele ficar longe. Eu vou continuar lá. Não. Eu acho. Cacá. Vou ficar em cima mesmo. Se alguém comer, já é. Olha lá. A policial não iniminar. Não é só um perseguindo ele. Aí. Viram mesmo. Cacá. Queca. Preciso de reabastecer. Desliga a luz. É, eu vou ficar inteligente. Ó, nessa era a perseguição Eita, pega! Me pegou na plaga Fala, senhor Cadê vocês? Tudo falou Pra policial Opa Fazer o que no beco, hein? Já que ele desconfiava É 0,80, aí, rapidinho Só vendo a paisagem Que paisagem, que não tem árvore Ó, tem um ali atrás Aí, Suss Aí, onde? Dudu Bonito, né? Tem planta Aí, Not Fire, alguém falou Sim, sim Leandro falou Aí, bora vazar Suss, o dia tá lindo, Hugo Eu falei Tem nem planta Planta call Acho que tem uma polícia ali Atenção a todas as unidades Alegre de fogetivo E aí Então, senhor Sendo Sincero Aí, o Dudu falou Os caras sumiram Dudu ali Aí, sendo sincero Tá, vamos ter stalkeando Aí, eita Aí, corre, socorre Alguém falou Veram como é A vida de policial O policial ficou mudo Ah, Tuzani tá escrevendo alguma coisa Tenho aqui, tchau Senhor Com a mãe aqui O policial falou Nesse container É seu, né? Aí, opa Sei Olha o que eu escrevi Não, senhor O Dudu, tô quase Aí, encosta O policial falou Aí, agarrei Aí, eu tô indo pra cá Tchau E aí, alguém Quê, 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 quê Encosta, hein O policial falou Aí, eu fugi Encostem em todos Encosta em todos Aí, ó Aí, eu corro Fico olhando pra ver se o policial tava vindo Alguém falou Falou Descubiu Quê, quê, quê Quê, quê, quê Quê, quê, quê Aí, entra Vai, vai, parou O policial falou Aí, eu nunca vi ninguém Vendo pra uma escondida, não Aí, ô Aí Aí Alguém falou por mim Aí, eu fiz alguém Alguém foi na encosta Aí, entra Sai do carro Aí Aí, valeu O cara me deu o barril Deu pra fugir Aí, eu falo Coisinha pro cara Não é que é bobo Também, cataté Aí, no proposto Tchau, tchau Percepção Mas, final Deu fuga Aí, ó Vambora Tirei carona Pronto Aí Alguém pute Passou direto Eu deixo na oficina E o vídeo já tá acabando Com 28 minutos De vídeo Vídeo Passando pela delegacia Aí Do lado Aí, chegou na oficina Aí, ó Tamo chegando No final do vídeo Vídeo Por favor S15 Ah, eu tava falando com o Susan Aí, falou Alguém falou Aí Hoje parece um tiro Aí, o Duda falou Cadê vocês? Aí, eu falei O pipoco desse carro preso aí Aí, sim Alguém falou Nice Nice Que lá Aí, obrigado Aí, encosta Pela Aí, eu falei Obrigado pela carona Tchau Alguém falou Encosta Aí, tamo junto Aí, eu me Encosta não, cá Aí, o Susan Eu acho que fui de F Será que é feio preso? Aí, eu tô na oficina Tava Fui falar com o outro lá Eu tô na oficina Avisando o Dudu Nós não tavam indo o carro Se tivesse um carro Ia ser mais fácil Aí, eu do lado Da loja de carros Três Aí, eu tô do lado Da loja De carros Três Avisando a oficina Do lado da loja De carros Três Valeu Dois O Susan Que é o teste de conta E o Dudu Prontenho O vídeo já vai acabar em Falta alguns segundos 28 segundos Aí, eu Hum Não, o Susan Solou Hum Alguém Ah, ô velho Vamos fazer outra coisa Hum É o Dudu Vixe, não sei onde é Aí, o Susan Fui de F Por isso, eu falo em Costa Depois, na carinha gelada Suza Antes de Aí, eu vou parar de gravar É, o vídeo já tava grande Ah, Deus me livre Trinta minutos de vídeo Aí, o policial Alguém falou Vem Vamos encostar Aí, eu vou parar de gravar Aí, ele Calma aí Carinha triste Suza Vai acabar já já, hein Vai acabar agora Aí, ô Calma E esse malandrão Tava só cheirando Tango em cima Trinta minutos de vídeo Obrigado.